Bom, hoje é um vídeo especial, de um dia especial na minha vida como trader e colecionador de skins de CS2. Um item que, há mais de 5 anos, eu desejava ter, almejava conquistá-lo, só que, desde que foi lançado, em 2019, era uma das skins mais caras do CS2. No caso, na época, CSGO. De qualquer forma, várias e várias vezes eu fiz vídeo falando desse item, dessa faca, e mostrando pra vocês quão bela ela era dentro do CS, né? Como que era interessante, rara e, com tudo isso, muito cara também. Mas, eu falei mais de uma vez aqui no canal que eu iria atrás de ter o melhor inventário do Brasil, de ter a melhor skin pra cada tipo de arma. E, ao longo do tempo, eu fui me especializando em um tipo de skin, mais especificamente, nas facas Blue Jams, que tem o pattern top 1 para aquela faca, né? O pattern top 1 da skin Case Hardened, para as facas mais desejadas pelos colecionadores. E hoje, eu tô aqui pra aceitar uma trade, vai aparecer já já aqui no inventário, um itemzinho novo. E, com certeza, eu e vocês que estão me acompanhando durante esses últimos anos, vamos sentir que é o fim de uma trajetória. Que é uma missão sendo concluída com sucesso, fazendo algo que nunca aconteceu antes no mundo. Já já eu explico um pouco melhor pra vocês, mas, o que eu tô prestes a montar aqui é um conjunto de três itens que nunca ninguém teve, simultaneamente. Nunca nenhum chinês, nunca nenhum gringo. Então, isso daqui vai ser histórico, e estamos fazendo isso pra marcar a história, realmente. Bom, isso tudo já começou alguns dias ou semanas, pra ser mais específico. Eu já tô cozinhando algumas trades, algumas vendas. Inclusive, foi embora, infelizmente, a minha AWP Gangneer 0.00. E outras skins que eu tinha, que eu gostava muito. E alguma outra skin que eu tinha, que não fazia parte da minha coleção, mas que carregava um valor alto. Tiveram que ir embora também, pra conseguir concretizar esse desejo que eu tinha de possuir essa faca, que eu já vou mostrar pra vocês. Bom, tenho que fazer alguns agradecimentos. Primeiro, obrigado a todos vocês que apoiam os vídeos aqui, apesar do YouTube, às vezes, não permitir com que eles cheguem em muitas pessoas, e desmonetizar, e censurar, de uma certa forma, meus vídeos, por eu sempre estar falando do CS2, de facas, de armas de fogo. O YouTube não gosta muito disso, mas obrigado a vocês, meus inscritos, que há mais de 10 anos me apoiam aqui no YouTube, me apoiaram na transição do Mine pro CS, e do CS como um jogo, pro CS como um mercado, né, pra você poder se especializar, colecionar itens e lucrar ao longo do tempo com esses itens, e também fazendo a compra, a venda, a trade de skins. Me considero hoje, realmente, a pessoa que mais entende desse mercado no Brasil, e vocês sabem que quando eu falo isso, não tô falando da boca pra fora, e também não tô falando pra me achar, mas sim porque eu investi milhares de horas pra entender o mercado das skins, pra saber como precificar todos os tipos de itens, só que eu me especializei nesses que eu mais gosto mesmo, que são os mais raros, que são as facas Blue Jams com pattern top 1. Então, vamos fazer essa trade, e vamos dar boas-vindas aqui pra mais uma faquinha Blue Jam pro meu inventário. Eu que não sou bobo nem nada, já mandei um convite pra ele na Steam, vou negociar essa faca, porque eu tô muito interessado em pegar uma nova Blue Jam pro meu inventário. Eu confesso que essa venda aqui só me fez ficar com mais vontade ainda de conseguir essa faca aqui pro meu inventário, no melhor float possível. Ter essa faca aqui top 1, tá, entre os meus objetivos desse ano de 2022. Então, esse é um item que eu também ter interesse de ano que vem, quem sabe, tentar adicionar pra minha coleção de skins Blue Jam, se eu for seguir aí essa pegada de colecionar as Blue Jams mais raras. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Bom, tô aqui no meu perfil da Steam, que precisa ainda receber um investimento até pra upar esse level, que precisa receber novas skins agora, tipo a Gangneer que eu tive que abrir mão dela, mas isso vai vir pro futuro, porque isso daqui que eu vou fazer agora, eu considero uma grande conquista pra nós, tá? Então, ó, tô até zerado que eu tenho 13 reais só na conta, mas a trade offer aqui vai cantar, meus amigos. Essa trade offer que vocês estão vendo não é o total da troca. Na verdade, eu já paguei uma grande quantidade de dinheiro pro Robert Barachon, que é um dos maiores traders e colecionadores de skins CS do mundo, que vendeu pra mim lá atrás a minha antiga AK-661, vendeu pra mim a minha primeira AK-Headline com 4iB powers, e outras skins históricas que eu adquiri, eu adquiri graças a ele, é um colecionador da Sérvia, e sempre que eu preciso de conselhos, ou que ele tem algo muito interessante no inventário dele, eu converso e ele é muito aberto a sugestões, a dicas, né, a realmente ajudar os outros colecionadores. Ele que uma vez foi banido da Steam, conseguiu recuperar a conta dele, de qualquer forma. Essas duas últimas skins que faltavam, eu enviar pra ele, pra completar a compra, eu vou enviar agora, e são skins que eu não tenho apego nenhum, né, tipo, são skins que são tipo dano colateral, elas terem que ir embora, já que o preço da Skeleton, que vocês viram ali na trade, é muito, mas muito superior do que essas duas aqui. Então, vai embora a Safira, que eu peguei recentemente, que tem um pattern muito bom, muito clean, um float muito baixo, né, e um real azul Safira, sem manchas verdes, e vai embora, como eu mostrei, a M9 Ruby, com float .007, faca maravilhosa, só que, é virar a página, é virar a página, porque, Ruby, Safira, Emerald, Black Pearl, não está mais no meu patamar de colecionador, é outro nível agora, é outra parada. Sem muita enrolação, sem muito frufru, vamos aceitar a trade do Robert. Nossa, meus amigos, eu tô ansioso pra caraca, velho. Confirmar, aceitar a trade, vou checar aqui, na Missinguard, no meu celular, já chequei, minha conta está completamente segura, a API está desativada, não tem nenhum login, na Rússia, na China, de Scammer, e tô fazendo a trade, com uma pessoa que, eu confio, que confia também, em mim, e que já fizemos diversos negócios. Ai, meu Deus, chegou a hora, vai brilhar ali em cima, o íconezinho de item novo, e vocês vão conferir comigo, a minha nova faca Blue Jam. Tá maluco? Ó, vamos lá, cheguei aqui, na minha Steam Guard, né, no aplicativo da Steam, vou mandar embora, com dó no coração, a Butterfly Safira, que foi uma das Safiras mais bonitas, que eu já vi no CS2, já que a maioria tem um monte de mancha verde e tal, mandando embora a M9 Ruby, e já foi antes delas, uma grande quantidade de dinheiro, mas tipo, muito dinheiro, dinheiro tava pra comprar, uma Porsche. Confirmei a trade, apareceu ali em cima, tá na hora galera, conheçam, pela primeira vez, no Brasil, a minha nova, Skeleton 403. Tá maluco, velho? Finalmente, mano, finalmente, depois de, mais de 5, anos, indo atrás dessa faca, finalmente, velho, nossa, mano, caralho, velho, eu não, eu não consigo ficar tão feliz, quanto o dia que eu comprei a Karambit 387, porque aquela lá, era outra parada acima do normal, que nem eu acreditei, na oportunidade que eu tive de comprar aquele item, que a princípio o colecionador nem queria vender, e a 387 tinha até ganhado o Major, quando foi emprestada pro Brook jogar, de qualquer forma, mas, caraca, velho, chegou o dia, chegou o dia, gratidão, é maravilhoso aquilo que a gente coloca na cabeça, que a gente vai fazer, e acordo todo dia focado, pra conseguir subir cada degrau da vida, né, pra você que tá vendo esse vídeo, talvez, não tem grande importância, pra você, é só mais um item no CS, só que, só eu sei, o tanto de trabalho duro, que, desde os 12 anos de idade, aqui no YouTube, eu coloquei, pra hoje ter, os itens que eu almejo ter, né, eu acho que isso aqui é um marco também, porque, eu nem imaginei nunca que, uma dessa viesse pro Brasil, é a segunda faca mais cara do meu inventário agora, né, o segundo item mais caro, que eu já comprei na minha vida, e tá aí, mano, skeleton, skeleton, case hardened, pattern, top 1 do mundo, 403, field tested, caralho, chegou o dia, velho, chegou o dia, agora ninguém me segura, mano, nossa, que maravilha, velho, pelo amor de Deus, eu vou ter que tirar uma foto, pra postar no Instagram, me segue lá no Instagram, se você não me segue, chegou galera, chegou, pela primeira vez no Brasil, skeleton 403, segura, bom, eu não sei nem como continuar esse vídeo, vocês provavelmente querem saber um pouco mais dessa transação, do valor dessa skin, e de como que eu consegui adquirir, uma das poucas skeletons 403 do mundo, cara, antes de qualquer coisa, deixa eu clicar aqui pra continuar, o que eu queria falar pra vocês, que nunca ninguém tinha conseguido, na história do CS, fazer ao mesmo tempo, era juntar, no mesmo inventário, uma skeleton 403, uma Nomad 577, e uma Karambit 387, que são consideradas hoje, as três Blue Jams, mais valiosas do game, então, cara, bizarro, ter conseguido fazer isso, algo que nenhum colecionador, nem da gringa, tinha feito até hoje, como já é de costume, eu coloco aqui, a etiqueta, né, a name tagzinha, com o pattern, da faca, essa daqui, hashtag, 403, cara, essa faca aqui, você tá maluco, bicho, tá maluco, velho, sério, parece que eu tô sonhando, cara, deu certo, de conseguir, a skeleton 403, galera, eu não gostei muito, de onde ficou, a name tag dela, só que ela desconde, ali embaixo da mão, então, não tem problema nenhum, aí meus amigos, faquinha de 100 mil dólares, pousando aqui, no meu inventário, diga-se de passagem, inventário top 1 do Brasil, a gente batalha pra caramba, pra conseguir, as coisas que a gente sonha em ter, cara, o que eu posso dizer, é o seguinte, isso aqui não é, necessidade, tá, isso aqui é um luxo, isso aqui, é a conquista de um sonho, só que, não era necessário, eu ter esse item, porém, como, mais de uma vez, já falei pra vocês, que, eu me considero um colecionador, de skins, Blue Jams, eu precisava ter esse item, eu precisava ter, o que hoje é considerada, a segunda melhor Blue Jam, do mundo, atrás apenas da, Karambit 387, em termos de raridade, ela é tão rara quanto, ela é muito mais rara, do que uma K661, então, eu estava buscando, realmente, uma K661, pro meu inventário, como eu já falei pra vocês, estava com, a intenção de comprar, durante esse ano, uma K661, com os quatro Titans, que, continua sendo, tipo, um desejo, mas também me contentaria, com uma K661, com dois Titans holográficos, que talvez, faz até um pouco, mais de sentido, pra mim, só que isso, é pra, tipo assim, um futuro, não tão distante, eu, achei que seria, muito mais interessante, nesse momento da minha vida, completar, o que, eu, vou apelidar aqui, né, carinhosamente, como, a Santíssima Trindade, das Blue Jams, se você gosta, do meu automobilístico, de carros, super esportivos, hipercarros, etc, existe um termo, no meio do automobilismo, que é, a Santíssima Trindade, dos carros, que basicamente, seria o Porsche 918, a McLaren P1, e a LaFerrari, inclusive, tem um brasileiro, que tem, essa coleção, que tem esses três carros, talvez ele seja o único, no mundo, que tem a Santíssima Trindade, dos carros, é o Junior, que tem lá, a coleção insana dele, enfim, como, eu gosto muito mais, de skins, do que carros, eu pensei, por que não fazer, a minha Santíssima Trindade, algo que nunca, ninguém tinha feito, ainda no mundo, que, nenhuma tá à venda, mas, que se aparecer, no momento correto, da minha vida, um comprador, interessado, em levar, a Santíssima Trindade, de uma vez, vai ter que pagar, uma nota, vai ter que pagar, quase 3 milhões de reais, bom, você deve estar, mais curioso, do que eu, para ver, essa faca aqui, pela primeira vez, dentro, do CS, e, vamos lá, vamos ver ela, mano, bom, vamos lá, tá aqui, em 3, 2, 1, a minha nova, Skeleton Blue Jay, maluco, tá maluco, velho, cara, essa faca aqui, game, ela é, diferenciada, velho, nossa, você tá louco, mano, olha, não, não, eu não tô nem, não é, alguém me veria, isso que eu não tô nem acreditando, que deu certo, foi difícil, galera, foi difícil, conversei com, diversos, donos, de 403, a maioria deles, era da China, nossa, velho, no começo, eu lembro que no começo, o preço dessa faca, subiu, muito, mas muito rápido, ela chegou a ser, comercializada, em torno de, 150 mil dólares, no float, Field Tested, recentemente, várias foram dropadas, inclusive, algumas, duas, pra ser mais exato, em Minimal Air, e isso fez com que o preço da Field Tested, caísse um pouco, porque não existia Minimal Air, não existia Factory New, então, a Field Tested, era a melhor, não mostra muito desgaste, dentro do jogo, como vocês podem ver, ela parece uma faca, mano, perfeita, mas, era a oportunidade que eu precisava, o preço dessa faca, cair um pouco, perto ali dos 100 mil dólares, pra eu comprá-la, deu certo, mais um item de 100 mil dólares, no meu inventário, mais ou menos, o mesmo preço da Noma de 577, e, tá maluco, que item foda, velho, que item diferenciado, mano, ela tem apenas uma manchinha dourada, que, várias e várias vezes, que eu fiz vídeo aqui no canal, eu falei que eu não gostava muito da manchinha, mas assim, não tem melhor do que essa, essa é a melhor skeleton do CS2, não dá pra ficar melhor do que isso, ela é considerada, tipo, a segunda melhor Blue Jam que tem, tá, os colecionadores dão mais, overpay na Skeleton, do que na Noma de Blue Jam, que é considerada a terceira melhor, né, se vocês pegarem, por exemplo, uma Noma de, que é em Minimal Wear, com melhor panel, ela vai custar mais ou menos 100 mil dólares, enquanto que a Skeleton, com esse panel aqui, em Minimal Wear, estima-se que seja, 180 mil dólares hoje, então eu peguei em fio de teste, que era o que dava, porra, era o que eu tinha condição, de pagar no momento, até porque, as duas em Minimal Wear que existem, estão com o Zippel, para serem leiloadas, mano, é uma doideira esse mundo aí, de facas Blue Jam, mas tá aí galera, deu certo, e, bom, vocês devem estar com dúvidas, a respeito da negociação, como que rolou, o que que aconteceu, a primeira coisa que eu tive que fazer, foi, me livrar, de diversas skins, conhecidas como, líquidas, no meu inventário, o que são skins líquidas? Bom, skins líquidas, são skins, normais, skins que você vende, pelo preço de mercado normal, sem overpay nenhum, seja por pattern, float, ou sticker, então eu comecei, a vender bastante coisa, né, vendi, 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 para depois, fazer uma trade, onde seria 100% em dinheiro, ou pelo menos, uma boa parte em dinheiro, no fim das contas, como eu tinha ali também, a M9 Ruby, e a Butterfly Safira, que vocês viram, e eram, né, ótimas facas, para qualquer um pegar, o Robert conseguiu, fazer um ótimo preço, naquelas duas, então, quase como se eu tivesse vendido, elas para ele, né, mas na verdade, entrou na trade, e o restante foi em grana, e deu certo de pegar, então, esse item, cara, para mim, é só mais um item, é só mais uma conquista, é, só mais uma trade, mas, daqui a pouco, daqui a um tempo, talvez eu vou olhar, para essa trade, e vou falar, mano, eu fiz o que eu queria fazer, eu consegui, eu botei na minha mente, que seria possível, e foi possível, então, sei lá, não é nada demais, hoje em dia, porque eu já estou meio que, até de uma certa forma, acostumada com essas skins, Blue Jams, né, skins caras, e tal, só que, daqui a um tempo, eu acho que eu vou olhar, para trás e falar, mano, caralho, eu fiz algo que ninguém tinha feito, ainda no mundo, que é juntar no mesmo inventário, as três facas Blue Jams, mais caras, mais raras, né, e mais desejadas, e ter a condição de manter as três ao mesmo tempo, claro, eu ainda tenho vontade de ter uma 661, estava até pensando comigo mesmo, se não era válido, comprar uma 661 sem adesivos, tá, para, sei lá, ter a coleção completa, né, das Blue Jams, digamos assim, já que hoje no meu inventário, eu tenho, então, Mac 10, Blue Jams, com o Pattern Top 1, tenho a 5.7, com o Pattern Top 1, aí, a 387, né, a Karamid, a Nomad, e agora, a famosa Skeleton, tá faltando nesse inventário, uma AK 661, só que assim, a AK 661, no float que seria aceitável para mim, tipo, o fio de Tested, ela custa menos de metade do preço, nesse Skeleton, então, é algo possível, tá, de conquistar ainda esse ano, se eu quiser, só que eu tenho um sonho maior, de ter realmente, a 661, com os quatro Titans lá, né, velho, que aí a gente está falando de, mais de um milhão de reais, então, pô, tenho que medir, né, nesse momento da minha vida, o que que é válido, o que que não é, o que que eu considero investimento, o que que eu considero burrice, e, comprar essa faca agora, por um preço muito barato, do que ela estava alguns meses atrás, na baixa das skins do CS, quando a gente tem, poucos, entre aspas, players jogando CS2, com o que, eu espero que tenha daqui a pouco, é uma decisão estratégica, é um investimento, para médio e longo prazo, porque, eu aposto que essa faca aqui, vai voltar, para o preço que ela estava, sendo vendida há pouco tempo atrás, de 150 mil dólares, tá, tô curioso com os leilões, as Skeletons Minimalware, para ver com onde que vai chegar, onde que vai bater, baseado na venda delas, as fios de testes, podem subir de preço instantaneamente, também, é uma questão de demanda do mercado, nem eu tinha noção, que era tão massa, a Skeleton 403, assim, porque eu não ficava olhando muito, ela em server, eu olhei algumas poucas vezes, a gente gravou vídeos aqui no canal, e eu falava para vocês, que era uma das minhas, três skins favoritas do CS, eu fiz um vídeo, falando das minhas, skins favoritas, eu coloquei a Skeleton logo no começo, então acho mais do que justo, conquistá-la, a moral desse vídeo é, cara, se você tem o sonho, se você deseja ter algo, pode ser que você tenha que batalhar durante anos, mas, se esforce, coloque como meta, e, quando você atingir, aquele objetivo, não ache que é o fim da linha, tem mais depois disso, e, também não se, deslumbre, achando que você, zerou o game, você nunca vai zerar o game, mano, sempre vai ter alguém, que está, na sua frente, sempre vai ter alguém, que tem mais do que você, então, a moral, se pá, é, ficar feliz, mas não ficar, totalmente satisfeito, é, ficar ali, de uma certa forma, insatisfeito, mesmo você já estando, num patamar que você nem sonhava, que você conseguiria chegar, acho que, sonhar que dá para chegar mais longe, é importante, com isso, eu encerro esse vídeo, obrigado a todos vocês, que assistiram, esses mais de 10 anos, do meu canal no YouTube, e que venham mais 10, tamo junto, a gente se vê na próxima, se você gostou, deixa um like.